Quem foi Arão na Bíblia? Arão foi o primeiro líder dos sacerdotes hebreus. Ele era filho de Anorão e Joquebed, irmão de Moisés e Miriam. Arão era três anos mais velho que Moisés e provavelmente mais novo que Miriam. A seguir, conheceremos um pouco mais sobre a história de quem foi Arão na Bíblia. A história de Arão está registrada na Bíblia a partir do livro de Êxodo e estende-se até o livro de Deuteronômio. Ele aparece pela primeira vez no texto bíblico quando Moisés é comissionado a ir ao Egito a fim de libertar o povo hebreu. Arão era descendente de Levi e foi casado com Eliseba. Com sua esposa, ele teve quatro filhos. Nadabe, Abil, Eleazar e Itamar. Seus dois primeiros filhos morreram perante o altar do Senhor. Quando Moisés alegou dificuldade e falta de eloquência ao falar, Arão é mencionado como sendo alguém que poderia ser útil, pois falava muito bem. Arão esteve no Egito durante os quarenta anos em que Moisés ficou ausente, até que recebeu uma ordem do Senhor para encontrar Moisés na montanha de Deus. Moisés instruiu Arão acerca da tarefa que eles realizariam. Juntos, eles se reapresentaram à comunidade dos hebreus no Egito e informaram ao povo o que Deus iria fazer. Conforme Moisés ia recebendo a mensagem diretamente de Deus, Arão ia transmitindo tal mensagem. Dessa forma, ele serviu como um tipo de porta-voz de Moisés diante do faraó e diante do povo em algumas ocasiões. Arão esteve presente com Moisés diante do faraó do Egito. Eles solicitaram permissão a faraó para que o povo hebreu partisse dali rumo ao deserto. Arão agiu de acordo com Moisés e realizou milagres na presença de faraó. Tais milagres indicavam que eles estavam ali, autorizados pelo Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, Arão teve participação ativa durante o período em que Deus enviou as dez pragas sobre Egito. Arão foi um dos líderes do povo de Israel. Após o povo de Israel ter saído do Egito, Arão aparece novamente no episódio em que os avalequitas atacaram os hebreus. Nessa ocasião, juntamente com Ur, ele sustentou as mãos de Moisés erguidas até que os israelitas vencissem a batalha. Quando chegaram ao Monte Sinai, Arão esteve entre aqueles que receberam permissão de se aproximarem da presença do Senhor. Além dele, esse grupo era formado por seus dois filhos, Moisés e mais setenta anciãos. No entanto, apenas Moisés pôde se aproximar ainda mais, enquanto os demais contemplaram a glória do Senhor de longe. Quando Moisés permaneceu sozinho no monte para encontrar-se com Deus, Arão foi nomeado como o líder interino dos israelitas. Os Erros de Arão Foi durante o período em que liderou o povo na ausência de Israel que Arão cometeu o seu maior erro. Mesmo depois de ter contemplado a glória do Senhor, ele não resistiu à pressão popular e permitiu que o povo de Israel voltasse à idolatria. Eles formaram um bezerro de ouro para servir como um tipo de deus para o povo de Israel. Talvez Arão pensasse que ao adorarem aquele ídolo, de alguma forma a adoração seria direcionada ao Senhor. Todavia, aquele ato foi concretizado como pura idolatria e terrível apostasia, e tal pecado foi duramente punido. Arão até tentou negar sua participação naquela atitude pecaminosa. De qualquer forma, o texto bíblico não faz menção sobre uma possível punição que ele possa ter recebido. Quando teve a responsabilidade de liderar o povo, Arão não se mostrou um líder firme e sensato, mas alguém com um caráter fraco e volúvel. Mais tarde, Arão esteve junto com Miriam, numa oposição a Moisés motivada por ciúme. Naquela ocasião, Miriam foi castigada, ficando alguns dias leprosa. No entanto, novamente não há qualquer informação sobre uma punição direcionada a ele. Arão foi a pessoa escolhida por Deus para estabelecer o sacerdócio hebreu. Ele ocupou o cargo de sumo sacerdote, isto é, líder dos sacerdotes, e recebeu vestimentas especiais segundo o relato de Êxodo capítulo 39. Houve também uma cerimônia solene presidida por Moisés. Como sumo sacerdote, Arão foi o líder espiritual da nação. Ele tinha a responsabilidade de representar o povo perante Deus, intercedendo por ele e oferecendo os sacrifícios necessários. O sacerdócio hebreu que começou com Arão durou até o ano de 70 d.C., embora tivesse que ter sido finalizado com a primeira vinda de Cristo. O escritor de Hebreus se referiu a Arão como sumo sacerdote, que ajudou a preparar o povo para o sumo sacerdócio perfeito de Cristo. Portanto, o sacerdócio de Arão foi temporário, mas o de Cristo dura para sempre. A vara de Arão floresceu Certa vez, Coré, Datã e Abirã lideraram uma revolta contra Moisés e Arão, mas Deus enviou uma praga para testar a legitimidade da autoridade exercida pelos dois irmãos. Na ocasião, Arão foi para o meio da congregação e fez expiação pelo povo, e a praga cessou. Também, para provar de uma vez por todas que ele era o sumo sacerdote autorizado por Deus, sua vara foi a única que floresceu dentre as diferentes varas dos filhos de Jaiá. Essa mesma vara foi colocada dentro da Arca da Aliança e conservada junto com as tábuas da lei e o vaso de Maná. A morte de Arão Assim como Moisés, Arão também foi impedido de entrar na terra prometida, por conta de sua incredulidade. Quando sua morte foi anunciada por Moisés, ele foi levado ao Monte Or e suas vestimentas sacerdotais foram tiradas e colocadas sobre Eleazar, seu filho e sucessor. Ele morreu ali mesmo, no cume do Monte Or. Esse local já foi alvo de muitas especulações, mas sua localização exata é desconhecida. A morte de Arão é também mencionada em outras duas passagens bíblicas, em Números, capítulo 33, versículos 38 e 39, e em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 6. Arão morreu no primeiro dia do quinto mês do ano quadragésimo da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Na ocasião, ele já estava com a idade bastante avançada de 123 anos. A congregação de Israel chorou a morte de Arão durante 30 anos. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e gratidão a todos vocês que chegaram até aqui no final. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão por qualquer tema, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder um por um. Tudo bem? A paz de Senhor a todos de vocês.